Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na BR-277, graças a Deus já estamos de férias pela ajuda e misericórdia de Deus. Terminamos o nosso terceiro semestre de medicina e oficialmente vamos iniciar o quarto semestre no mês de agosto. Está aqui eu, a minha esposa, a mudança, olha quanta coisa no carro. E o Lindolfo, está meio agoniado ali atrás, ele gosta de estar aqui na frente. Logo, logo nós vamos parar aqui na tiazinha da pamonha, que é uma pamonha deliciosa. Pessoal, é o seguinte, eu resolvi fazer esse vídeo de hoje, para registrar essa nossa viagem e também dar um update do nosso canal. Eu tenho recebido muitas, principalmente pessoalmente, pessoas que têm inscrito no nosso canal, têm comentado muito conosco e dado bastante dicas legais de vídeos diferentes, vídeos que eles acham que seriam mais interessantes para o canal, até mesmo para que o canal cresça. Eu agradeço muito pessoal, porém eu quero dar uma justificativa, tá? Eu tenho meu tempo muito limitado, a faculdade de medicina é um curso intenso, tenho também o meu trabalho, o nosso comércio, né? Temos também a família, temos os nossos compromissos, bastante obrigações que temos que fazer durante o mês, durante a semana, os dias, né? E muitas das vezes isso impede da gente poder se dedicar, poder ir em lugares bonitos que vocês gostariam de ver e também colocar bastante tempo nessa edição, né? Fazer uma edição bem criativa, bem bolada, tá? Então eu peço desculpa para vocês, no momento a gente não está conseguindo ainda a colocar muito o nosso esforço sobre isso aí. Eu tenho tentado colocar os vídeos de uma forma bem simples possível, eu coloco, passo eles direto do meu canal, eu não coloco muito tempo em frente do computador, fazendo essas edições que com certeza vocês merecem, mas no momento a gente está, assim, registrando a nossa rotina. A maior intenção minha do canal, no momento é isso, é registrar a nossa rotina, o nosso dia a dia, as coisas que a gente acha interessante. Ah, é um pouco monótono que seja, porque a nossa vida é isso, né? Não tem como a gente sair fora do que vocês veem aí, é isso aí, tem que ir para a escola, é faculdade, é o trabalho. E a minha esposa, ela vai fazer algumas perguntas sobre o canal, sobre nós, sobre o YouTube, tá? Então, a primeira pergunta é, você tem vontade de ser um YouTuber famoso? Por quê? Ah, eu tenho, eu tenho muita vontade pelo seguinte, eu vejo canais de pessoas no YouTube que estão tendo bastante sucesso, muito inscritos, a gente vê que eles, além deles ganharem, né, pela plataforma do YouTube, eles ganham patrocínio, eles ganham viagens, eles ganham presentes, eles ganham, às vezes, almoços, jantas e tantas coisas bacanas. E uma coisa que eu acho muito legal é aquela, fato de abrir os presentes, né, que eles ganham muitos presentes, principalmente no exterior, assim, a gente vê os YouTubers norte-americanos, eles ganham muita coisa legal, muita coisa interessante, né? Eles vão lá no P.O. Box deles, às vezes, recebem em casa mesmo, eu acho muito bacana aquilo ali, gostaria muito de ganhar presente também. Manda presente para mim também, tá? Para a esposa do Elias. Ah, falando em presente também, ó, ela me prometeu uma coisa, ela tem um canal, fala um pouquinho do seu canal. Canal Pilates For You, se inscreve lá, tem um conteúdo bem bacana de Pilates e da nossa vida também. Bacana, então, pessoal, ela me prometeu o seguinte, quando ela começar a monetizar o canal dela também e ganhar as coisas, ela vai me levar junto, então eu vou ser beneficiado. Então, ó, debaixo da descrição desse vídeo está o canal dela lá, ó, inscreva-se lá também. Inscreve lá, para me beneficiar ele, hein? Vamos lá. E o que que você, se você ganhar, chegar a ganhar uma quantia bacana, assim, de dinheiro com o youtuber, o que que você pensa em fazer? É, uma das coisas que eu quero fazer, que eu acho muito legal também, vendo outros vídeos de outros youtubers, é ajudar as pessoas mais necessitadas, né? Às vezes, crianças carentes que tinham vontade de ter um celular, uma bicicleta ou algum sonho, poder ajudar essas pessoas, poder ver um sorriso no rosto deles e registrar esses momentos também, sabe? E colocar isso no YouTube, né? É muito contagiante a gente ver, igual esses tempos a gente estava vendo um canal que uma pessoa pegou, levou duas crianças carentes para fazer uma compra no mercado, foi super bacana. Isso é muito legal, hein, gente? Muito legal. Quem tem oportunidade, é muito bacana poder ajudar as pessoas, ainda mais com comida, né? É. A pessoa que tem fome, que tem vontade de comprar alguma coisa, é muito bacana isso. Parabéns para o pessoal que faz isso, viu? É. E um propósito meu, mesmo que o canal não me retribua, né? Que a gente não consegue atingir, eu, com meus próprios esforços, com meu próprio trabalho, eu tenho muita vontade de fazer um curso de piloto de avião privado, né? É um sonho que eu já tenho há muitos anos, ainda não tive essa oportunidade, não consegui ainda, né? Mas, se Deus quiser, espero um dia realizar isso aí. É. Poder, daí, fazer os vídeos desde o meu início, desde a minha primeira aula teórica, das aeronaves. E o meu maior desejo mesmo é poder estar pilotando e mostrando uma área virgem, né? Sobrevoando um lugar que a natureza é fechada, o homem ainda não desmatou, não chegou lá, né? De alguma forma. E colocar aqueles lagos, aqueles campos, os mares, ilhas. Mas, nossa, eu tinha muita vontade de sobrevoar sobre essas regiões, assim, sabe? E mostrar isso no meu canal. Isso é uma das coisas que, se Deus quiser, eu ainda quero fazer ainda. Isso, mas daí você vai ter que comprar um suporte, né? Pra botar a câmera. Vários suportes, né? Porque eu não vou estar do lado, não, de avião, não, gente. Eu vou estar filmando lá embaixo. Eu vou filmar até a decolagem, até o pouso, mas eu não vou estar aqui, não. É, não, vai ter que ser vários suportes. Vai ser um suporte na asa do avião, um atrás, um na frente. Pode deixar. Vai que ele pede pra mim ir lá na asa, né? Filmar alguma coisa, eu não vou, não. Ela vai filmar a decolagem, o pôs, enfim, né? Ela vai filmar eu passando por cima ali, né? Então, e quais são os youtubers que você gosta de assistir aqui no Brasil? Aqui no Brasil, o meu youtuber favorito hoje é o Leandro Torneiro e o Richard Rasmussen, né? O Leandro Torneiro, ele tá na fase de acabamento de uma moto que ele tá fazendo artesanal, uma moto artesanal, né? E o Richard Rasmussen, ele mostra muito a natureza, os animais, mostra a casa dele, que tem muitos animais bacanas. Lá é muito legal de ver. Ele é uma pessoa fantástica também, que tem uma personalidade muito bacana. Eu gosto dos vídeos dele, mas não gosto dos vídeos de aranha, tá? Não gosto. Do vídeo da aranha, não gosto. E os gringos, qual que você gosta? Ah, os gringos são vários. Eu assisto bastante canais lá fora, né? Principalmente os dos norte-americanos, que é o canal do Beast for Beauty, né? Um canal que eu tenho acompanhado quase sempre. O DIY Gang, que tá reformando um Hellcat, que ele tinha sido queimado completamente. E agora, atualmente, eu tô assistindo um vídeo de um... Eu esqueci o nome. É o nome dele e o sobrenome dele. É um canal bem bacana. Como é que é o nome? Agora eu esqueci o nome dele. É Jerry? Não. Não, o Jerry... Ah, sim. O Jerry também tem assistido, que é um atirador profissional, que é considerado um dos atiradores mais... Ele quebrou o recorde mundial várias vezes, né? De um atirador mais rápido do mundo. Que ele mostra uma variedade de munições, armas, revólveres, rifles. É muito bacana. E o legal é que ele assiste à noite antes de dormir. E às vezes eu tô dormindo e eu tô escutando... O tiroteio. É, o que eu gosto muito dele é quando ele dá um tiro, ele dá uma risada, assim. Ele faz uns comentários muito bacanas. Muito legal o canal dele. Então é aí, pessoal. É isso. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Tanto do meu, quanto do Elias. E assim, pessoal. Pra dar uma... Uma dica pra vocês, né? Do que vai tá passando o nosso canal agora. Daqui 14 dias nós estamos indo pros Estados Unidos. Ah, é. Tem isso também. E eu gostaria que vocês acompanhassem a nossa viagem, tá? Acompanhe o canal da minha esposa também. Porque eu conversei com ela. Ela vai tá com a câmera dela, fazendo os vídeos, né? Da forma dela, com a criatividade dela, com a edição dela. Mostrando essa viagem no ponto de vista dela. E eu vou tá mostrando no meu ponto de vista. Então vai ter ângulos diferentes aí. Vai ser bem bacana. Vai ser bem legal. Vai ser coisas diferentes também, né? Que a gente gosta de... Coisas diferentes. É, e um dos desafios que eu quero fazer, pessoal, durante as minhas férias. É, não quero parar de estudar durante as férias. Quero, né? Muitas pessoas falam, ah, pô, mas é bom pra descansamento. Sim, eu vou descansar. Lógico que eu não vou pegar muito pesado. Mas eu gostaria de tá todos os dias postando um vídeo, né? Claro que vai ser um vídeo de teoria da medicina básica. Algo que chama a atenção. Dando uma revisada na matéria. Pro meu próprio benefício pra tá recordando. E quando eu voltar às aulas, eu já chegar já num ritmo, assim. Não chegar muito, né? Travadão. Se Deus quiser. Então, beleza. Inscreva-se no canal. Deixa o seu like. Um grande abraço. E até o nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.